Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam muito bem, eu sou seu amigo Flávio Valle, de volta com mais uma live pelo YouTube. Estamos começando a primavera, amanhã é o primeiro dia e a temperatura aqui no interior de minha nave, na marca de 27 graus, nós vamos conversar com Rogério Janval Elan, ele abre o jogo sobre a Matrix. Alô meu amigo, onde você está nesse momento? Grande Flávio, um abraço, meu cumprimento fraternal a todos os irmãos e irmãs, amigos e amigas do seu canal, prazer enorme, estou em Natal, estou na minha terra natal. Em Natal, na terra natal, muito bem, e nós estamos combinandinho, hein? Parece até que foi algo acertado, estamos aqui dando jeito de ser uma dupla, até, no Goiás tem essa coisa, quando você tem a roupa parecida, é porque vão cantar em algum lugar, mas isso foi apenas sincronicidade, não foi? Exatamente, gostei da palavra, sincronicidade é o que, entre aspas, veste aquilo que a gente chama de aparente coincidência, não é? O casualidade, não é? Isso aí, sincronicidade. Nós falávamos sobre isso antes do programa começar, sobre sincronicidade, quando as coisas começam a acontecer na vida da pessoa e começa a conectar pontas, fluir, tudo passa a dar certo de uma hora pra outra. Bom, pelo menos a suspeita que temos é de que estamos no caminho certo, porque alguém ou algo está nos ajudando de algum modo. É isso aí. Ana, Cristina, grato por nos ajudar logo no início do programa, pandeirinho da sorte, valeu Aninha, temos aqui também, vamos agradecer o apoio do Edi Oliveira, valeu Edi Oliveira por nos ajudar, ele fez um superchat também. Rogério, esse nosso tema, como agir na simulação, Matrix, o que você poderia nos falar, sabendo que ultimamente nós temos ouvido nos noticiários muita coisa que vem acontecendo ultimamente, o anúncio de que o Putin está chamando todos os reservistas, o mundo todo em alerta e o Biden responde do outro lado, outras pessoas dizem alguma coisa, qual é a percepção que podemos ter do mundo atual, no que isso vai dar, até onde a Matrix tem preparado alguma coisa para os seus integrantes dela, que somos nós, como podemos entender o mundo em que estamos e o que está vindo pela frente, como devemos agir no mundo atual, segundo a sua percepção, Jean-Vaulain? Olha, o tema é muito complicado, não é para superficialidades, não é para ser entendido sobre a perspectiva do que cada um de nós pensa, que sabe sobre o assunto, o tamanho do universo mental de cada um de nós, quando a gente conhece pouco, o tamanho do nosso universo consciencial, ele é modesto e todos nós, humanos, temos que ter noção que o tamanho de cada um de nós é muito pequeno, bem especial quando a gente lida com assuntos de uma magnitude que está situada totalmente fora do controle da vontade das pessoas simples do planeta. A questão de Putin não é uma questão isolada, todo o âmbito, alguns estadistas chantageiam o sistema internacional com a questão nuclear, como isso envolve o Irã, envolve a Coreia do Norte, envolve Rússia, envolve uma série de estados, Putin é só mais um, mas tremendamente preocupante. Se eu for fazer uma análise muito complexa, talvez a gente fique voando, mas eu não vou fugir a possibilidade de, pelo menos, semear alguma reflexão sobre esses tempos que nós estamos vivendo, junto aos nossos amigos e amigas do seu canal, Flávio. Em 2007, aconteceu um fato muito perturbador e que as pessoas não têm a menor noção. que fato perturbador é esse, as colmeias do mundo inteiro começaram a colapsar, ou seja, sem mais nem menos, sem maiores avisos, as colmeias em vários países simplesmente colapsaram, não deixaram de existir. Faliram, as abelhas, a colmeia, tudo simplesmente parou de funcionar. E como a polinização que as abelhas fazem em muitas áreas do agronegócio, em diversas plantações que dependem exatamente do trabalho de polinização das abelhas, o porquê das colmeias terem colapsado, foi estudado, bilhões de dólares foram gastos e ninguém conseguia encontrar uma razão, até que por volta, cinco anos depois, chegou-se à conclusão de que não havia um fator único para aquele problema. O problema seguramente tinha ocorrido devido a um acúmulo de fatores, um acúmulo de problemas que foram acontecendo. De que tipo? A agropecuária, o agronegócio criou mais poluentes, criou mais defensores agrícolas, e isso foi agredindo as abelhas. O desmatamento fez com que as abelhas ficassem com menos lugares para produzir os seus habitados naturais. O nível de envenenamento no ar, poluição foi piorando. Então, são várias coisas. E os cientistas chegaram a essa terrível conclusão. Qual? Não era só um motivo, eram vários. Mas, seja lá o que for, o conjunto desses vários motivos levaram o quê? As abelhas a um estado de estresse extremo. As abelhas não suportaram o estresse extremo. E simplesmente começaram a colapsar. Ponto. O problema continua. Existem no mundo sistemas estruturados e sistemas estruturantes. Uma colmeia é um sistema estruturado. As abelhas são agentes de um processo estruturante, de construir uma colmeia. Quando tanto o sistema estruturante quanto o sistema estruturado colapsam, isso implica dizer que a realidade está sendo ferida de morte por processos de estresse extremo. E nós, seres humanos, em termos das questões ambientais, somos causadores dos piores tipos de estresse extremo para todos os níveis da natureza planetária. E, obviamente, nós somos mesmos campeões no sentido de provocar estresse para nós próprios. Então, o estresse que nós humanos produzimos já colapsou com diversos corais nos oceanos, nos mares do mundo. colapsamos agora as abelhas, estamos colapsando outras coisas que a gente nem imagina e chegou o momento, de fato, nós somos mesmo os campeões do estresse e estamos agora no estresse extremo de ferir a vida como nós a conhecemos. Qual é o problema? O problema é que nós somos uma humanidade que não temos conceitos supremos de existência. Se nós tivéssemos um manual, um código de conceitos supremos, qual é o conceito mais importante para você? Dignidade. Ah, não é Deus, não? Não, não é Deus. Ah, não é o amor? Não, não é o amor. Por quê? Porque muita gente que diz que crê em Deus e diz que ama age de forma indigna o tempo inteiro. Então, o mais importante não é Deus, nem é amor. É a atitude do ser humano. Então, a dignidade que o ser humano deve ter, cobrando de si mesmo, uma atitude digna frente à vida, isto sim, é um conceito supremo. Supremo no sentido de que na hierarquia de valores deveria ser o que nós, simples mortais, deveríamos checar nas pessoas em quem a gente escolhe para nos representar, para esse ou aquele cargo, para isso ou para aquilo, ou as pessoas com as quais nos associamos, se há preocupação de caráter da pessoa em relação ao respeito que se deve ter pela vida e pelos agentes da vida de um inseto ou um ser humano. Mas qual é o drama? O drama é que nós não temos conceitos supremos definidos. As religiões encheram a mente das pessoas com soluções fáceis, que Deus resolve tudo, que Jesus resolve tudo, que Buda resolve tudo, que tudo se resolve no final porque Deus está no controle. Mas mesmo as pessoas que pensam e acreditam nisso ou propagam agem como répteis, como víboras, como instrumentos que geram estresse extremo o tempo inteiro. E quando, numa comunidade, todos ou a grande maioria ou uma parte substancial dessa comunidade agem de forma extrema, a bolha da realidade, no âmbito interno da qual isso acontece, ela é ferida de morte. E tudo que está lá dentro também. Então, infelizmente, na matrix, ou seja, na realidade simulada por algo lá no passado, mas na qual hoje nós internamente existimos, e esse conceito é é assim que os cientistas mais avançados da atualidade e as pessoas que pensam e estudam em profundidade o âmago da, entre aspas, da realidade, pensam. Nós vivemos numa realidade simulada por uma superinteligência ou um computador formidável ou um ser ou sabe-se lá o quê. Alguns cientistas dizem que um acaso, mas que seja. Qual é o problema? O problema é que nós estressamos a vida e os agentes da vida estão agora fazendo aquilo que houve com a calmeia e com as abelhas. A calmeia podia ter que ser ferrado e as abelhas continuarem existindo. As abelhas podiam ter se ferrado e a calmeia continuar existindo, mas colapsaram os dois. Então nós humanos temos como fator de estresse extremo total o uso de arma nuclear para fazer colapsar o sistema, o sistema da vida, em que os próprios agentes da vida, ou seja, os humanos, como o que a gente estrutura como sendo a vida que nós levamos, ou seja, o sistema estruturado, nós, os humanos, fazemos isso de vez em quando ao longo da história humana, ciclicamente. E Manoel Kant observava que nunca houve uma época de paz porque sempre, em algum dia, um idiota ou em algum mês ou em algum ano sempre idiotas movidos por esse ou aquele padrão de conceito ou de ambição pessoal, óbvio que desvinculado de conceitos supremos, mas dizendo que em nome de Deus, em nome disso, em nome daquilo, inicia uma guerra, inicia um conflito. E numa guerra, num conflito, toda a decência e dignidade, caso exista, somem, a verdade é sempre a primeira vítima, todo mundo continua mentindo e todos se ferram. E numa guerra nuclear, não há vencedor. Qual é o grande problema? Na hora em que o cara, como Putin, que foi da KGB, o cara trabalhou a vida inteira na inteligência soviética? Tornou-se mandatário da Rússia todo esse período. Óbvio que a OTAN, que os Estados Unidos, que a Inglaterra, sacanearam em termos de geopolítica com a Rússia, desde que a União Soviética faliu no final dos anos 80. na hora em que a Europa, através da OTAN, foi avançando em relação às fronteiras russas? Isso é uma provocação terrível. Eles deveriam ter parado, mas não pararam. Aí entra a imbecilidade da expansão do capitalismo a qualquer custo que os Estados Unidos capitania, infelizmente, esse tipo de atitude. Então, na hora em que um lado gera muito estresse, o outro lado vai gerar um estresse correspondente. Mas qual é a preocupação, para concluir as minhas palavras? É que qualquer estúpido, qualquer idiota, qualquer imbecil, sabe que numa guerra nuclear, nos tempos atuais, nos termos atuais, ainda que a Rússia tenha um certo padrão de armas nucleares, notadamente no nível hipersônico, que os Estados Unidos ainda não têm pelo que se diz defesa para responder a tempo, mas a perspectiva de uma guerra nuclear só deve ser usada no âmbito da geopolítica quando um lado acha que se atirar primeiro destrói o outro lado antes do outro lado também atirar. Porque se o outro lado atirar também, morre todo mundo, os dois lados da questão são destruídos. E por tudo que se sabe, o mundo hoje vive, não há paz ideal, em que todo mundo fica desarmado e por estar vinculado a conceitos nobres da existência, a paz ideal existe para seres humanos decentes e equilibrados. mas quando há desequilibrados, ambiciosos, ignorantes, aí a paz ideal tem que ser substituta pela paz real e qual é a paz real? Se fulano tem arma, eu também vou me armar, então todo mundo armado, todo mundo fica com medo de todo mundo, aí ninguém ataca ninguém, isso é o que se chama a paz real que nós vivemos. E Putin quer romper essa paz real dizendo que vai sim providenciar uma ação nuclear russa pelo fato dos Estados Unidos e da Europa estarem ajudando a Ucrânia que já retomou uma série de áreas antes perdidas para a própria Rússia e aí entra uma discussão que não vale a pena entrar no mérito do que é tem situações de terras na Ucrânia em que efetivamente lá tem mais russos vivendo do que é ucraniano e os russos querem que aquela terra seja vinculada à Rússia, ou seja, são problemas tribais de etnias que há décadas são tendentes de solução e efetivamente isso vai continuar a ser um problema, porém, você recorrer à invasão, recorrer ameaça nuclear sabendo que você não ganha que todos perdem aí o que é que o mundo se pergunta da geopolítica o Putin enlouqueceu ou não, ele acha que vai entre aspas que tem um fator de diferença em prol da União da Rússia que faz com que ele possa atacar os Estados Unidos e destruir tudo sem que também seja destruído o que é de uma infantilidade e legitimidade pelo que os analistas apontam sem tamanho tanto é que todas as teorias estão postas na mesa Putin enlouqueceu Putin está com problema Putin pegou o vírus de Covid-19 toxoplasma gonde e isso vem modificando o psiquismo dele como tem acontecido com várias pessoas no mundo inteiro ou não realmente Putin está pensando fazer isso já está chamando aí 300 mil reservistas isso é um sinal na geopolítica de perigo mas é mais um mais um perigo ao longo das lives que nós temos feito de vez em quando eu sou desagradavelmente honesto comigo mesmo e tenho dito para vocês que o experimento humano está em perigo no modo como eu entendo as coisas e espero estar totalmente enganado mas Putin é só um desses perigos que nós temos Putin ele representa exatamente a mediocridade humana no sentido de não saber fazer da sua vida um processo digno um processo onde os conceitos de dignidade da essência sejam de fato seguidos por todos enquanto todos nós estivermos só nos armando nos armando com armas fisicamente falando e armas mentais enquanto todos nós ficamos apenas preocupados em ser agradavelmente aos nossos olhos poderoso para que o outro nos veja assim e tenha medo e não nos agrida enquanto foi esse tipo de postura enquanto todos nós tivermos que nos armar para poder viver uns com os outros isso mostra que o estresse extremo já está presente na calmeia há muito tempo e agora eu falo da calmeia da vida usando a metáfora emprestada das abelhas para o nosso caso nós estressamos a vida Putin entre aspas uma das abelhas estressadas e podemos sim colapsar não Deus vai tomar conta olha nunca tomou não mas Jesus haverá de resolver olha já morreu muita gente e ninguém resolveu nada crianças vêm morrendo desde que a humanidade existe e nem Deus nem Jesus nem ninguém nunca fez coisa alguma e assim tem continuado ah não mas a gente tem que ver a vida de forma romântica e acreditar que no final vai dar certo os filmes de Hollywood dão certo no final com a vida a história tem demonstrado que quase nunca a gente é que sobrevive de temor mas as histórias não têm terminado bem não pelo menos para o lado de quem perde Rogério o mundo sempre viveu o que você comentou esse problema de conflitos entre nações principalmente agora nos últimos tempos em termos em termos nucleares mas o fato é que desde o início de 2020 tivemos aquele problema mundial de saúde isso resultou no colapso financeiro as pessoas com muito medo e assustados com o que poderia acontecer e como se não bastasse agora vem essa tensão através dessas coisas que um fala de um lado outro fala de outro e será que alguém vai apertar o botão as pessoas estão todas apreensivas com as notícias atuais sobre isso e eu gostaria de saber na sua opinião se isso faz parte do plano da Matrix do projeto isso em algum momento foi escrito esse roteiro para nós passarmos por isso existe uma influência não local dos manipuladores dessa simulação dos criadores da simulação existe uma interferência ou inspeção aprovação ou influência do próprio Javé em tudo isso que acontece na Matrix hoje olha torno a dizer o assunto é muito complexo não se pode pontificar sobre a verdade em relação a isso não temos mecanismos o que pode existir são opiniões são percepções e pode haver equívoco sim da parte de todos nós basicamente eu me equivoco muito por isso eu sempre peço prudência da parte de quem me escuta mas assim são opiniões cada um tem a sua cada um vê de acordo com o ângulo que seus olhos ou sua mentalidade permite os que desconhecem o assunto e são muito fortemente alinhados com um lado terminam agredindo a honra das outras pessoas por absoluta imbecilidade de não saberem sequer abordar o tema então apenas ficam dando coice para aqui para acolá mas a discussão séria em relação a isso pressupõe de fato muita prudência porque ninguém sabe muita coisa todos nós somos meros mortais mas diante da pergunta Flávio usando do conhecimento disponível que existe milenarmente registrado sobre esse tipo de tema aí alguém diz mas milenarmente como desde os tempos ancestrais em que os primeiros registros sobre esse tipo de assunto foram produzidos pela racionalidade humana e nós estamos falando daquilo que hoje nós chamamos de mitologia por que as mitologias falam tanto em guerra por que as mitologias falavam tanto em portais e em situações que existiam numa realidade e essa situação migrava para outra por exemplo na mitologia nórdica Yggdrasil é o que? é a árvore da vida é assim que muitos refletem que seja mas Yggdrasil era formada por nove níveis dimensionais e quando essas dimensões estavam alinhadas então era possível se deslocar de uma para outra ou de mandar frotas armamentos seres mantimentos o que fosse entre elas então por mais estranho que possa parecer sim existe essa discussão há muito tempo de que figuras que na linguagem mais moderna que foi usada para descrever esse tema que foi a linguagem grega chamam esses seres de arcontes que são os regentes de cada plano os regentes de cada nível hierárquico os regentes de cada faixa dimensional de cada universo de cada planeta cada um pode usar como quiser esses arcontes eles de fato seriam as figuras que na hora em que a gente vai para a relação de adjacência e subjacência de uma realidade em relação a outra é que a gente estabelece qual é a realidade âncora e qual é a realidade matrix que surgiu a partir da âncora então quando você está numa realidade âncora e dali você cria uma faixa de realidade simultânea que você vive então aquela nova faixa criada para você é a boile da matrix então você está fora da matrix mas lá dentro há toda uma vida sendo desenvolvida e lá dentro também tem um arconte que se acha o dono daquilo ali mas fora tem outro arconte que se acha o criador e dono ou seja as mitologias dizem que há uma sucessão de eventos criatórios no âmbito de uma só criação e todos eles problemáticos mas o que é que a mitologia também já falava desde antigamente isso que hoje nós estamos chamando de estresse extremo já existiu e já destruiu muitas dessas faixas de realidade e a última que nós temos notícia é também me utilizando da mitologia nórdica aquilo que no mito se chama Rainarok que foi o final do mundo entre aspas da Yggdrasil ou seja o final de tempos para aquelas dimensões que estavam envolvidas então o estresse extremo sempre chega o choque de realidade sempre chega e o que é que essas histórias contadas na antiguidade tem a ver com a pergunta que você fez é que essas aferições que em tese quem está no comando deveria fazer para acalmar os eventos para chamar todos os chefes envolvidos e pedir calma e controlar e tentar criar um pacto ou um sistema sinárquico de governança para evitar o caos para evitar a destruição infelizmente em quase todas as ocorrências descritas das mitologias as coisas não funcionam assim a única opção em termos de exceção que a gente pode expor com muita clareza é o tempo de Rama que é um avatar que na doutrina ariana hindu aparece como principal herói do épico Ramayana e nesse sentido Rama ele foi alguém que terminou criando uma sinarquia ou seja um colegiado de sábios que junto com ele esses seres governaram a tal criação ou seja uma parte do universo de lá e de cá durante milênios em que não houve maiores problemas salvo essa exceção o resto é confusão então nesse sentido o que é que eles dizem que nós seres humanos somos tão complexos tão complexos comparado com eles que nós saímos do controle deles a metáfora de Adão e Eva saindo do controle de Javé não é só uma metáfora é de fato algo extremamente representativo é um exemplo emblemático de uma situação que passou a existir então nós os humanos somos os últimos gerados no âmbito dessa matrix na qual nós vivemos e todos os demais seres de outras faixas de realidade que observam o que se passa no palco primário dos acontecimentos que é o universo no qual vivemos esse universo físico eles podem nos observar e a gente não consegue sequer nem notar que eles resistem mas em eles nos observando eles dizem claramente pelas notícias que nós saímos do controle ninguém controla mais o ser humano então se um Putin quiser fazer uma besteira faz nós estamos a um erro de cálculo da tragédia total na terra o que é um erro de cálculo é alguém fazer um cálculo errado e apertar o botão e pronto começar uma guerra nuclear Trump deu ordens nos Estados Unidos ao tempo de seu governo hoje já se sabe disso é público que alguns generais simplesmente não seguiram como também já se sabe que Putin deu algumas ordens e algumas figuras que lhe eram subordinadas também não fizeram não cumpriram mas até quando isso vai ser assim é insupondo que isso tenha sido verdade quando Trump obrigou o chefe do Estado Maior dos Estados Unidos a caminhar com ele atravessar uma rua em frente à Casa Branca para pousar com a Bíblia no outro lado da rua esse militar simplesmente se recusou não foi e continua chefe do Estado Maior porque ele não tinha obrigação de submeter as forças dos Estados Unidos de um país à ambição de um homem então assim na Rússia também tem esse mesmo drama muita gente está pondo a sua vida em risco porque não obedece a Putin mas esperar que alguém de fora venha interferir nisso para cuidar ou zelar para que Putin Biden ou seja lá quem for não venham a cometer erros de cálculo além da conta sinceramente meu irmão eu acho que ninguém consegue fazer isso pelo que é dito respondendo objetivamente a sua pergunta nós humanos saímos do controle desses seres há muito tempo ou nós nos elevamos em conduta ou nós nos elevamos em atitude consciencial ou nós evoluímos talvez sejamos os autores e também atores e atrizes da nossa própria desgraça ou do nosso próprio colapso João Valerlan nas últimas aparições dos ovnis que foi registrado e divulgado também por órgãos oficiais pentágono marinha exército eles divulgaram essas imagens os portais os jornais no mundo todo sobre ovnis aparições deles em locais próximos a usinas nucleares isso já vem acontecendo há muito tempo será que por motivos de proteção eles estariam inspecionando essas áreas para que não acontecesse o pior porque gostam de nós porque querem proteger o universo do que nós poderemos causar em termos de destruição ou será que porque seriam donos da terra e estariam cuidando da fazenda do zoológico onde nós seríamos os seus pets onde que podemos encaixar a revelação cósmica nesse tipo de coisas que acontecem dessas naves esses ovnis aparecerem perto das usinas nucleares e qual o interesse deles cuidarem das usinas nucleares de será que é para como eu disse para que um mal maior não aconteça seguramente aqui nós temos uma outra percepção que talvez e isso é só uma suposição aquilo que nós chamamos de entendemos como sendo uma explosão atômica ou explosão nuclear no jogo da perpétua materialização e desmaterialização que energia e matéria durante um segundo segundo de acordo com o que a física quântica consegue demonstrar dentro de um segundo o universo materializa e se desmaterializa bilhões de vezes em um segundo isso não é questão de se acreditar ou não a ciência demonstra que a gente não percebe nós já somos produtos disso o nosso corpo se materializa e desmaterializa bilhões de vezes em um segundo e a gente nem nota então a explosão atômica a explosão nuclear segundo as fofocas provocam problemas muito sérios entre o estágio vamos assim dizer mais primérico que existe entre a energia se transformando em quarks e gluons e estas em prótons nêutrons matérias depois ou seja esse jogo aqui de energia se materializar e desmaterializar as tais explosões atômicas nucleares promoveriam feridas complicadas no tecido do nosso espaço-tempo e os extraterrestres ou como queiramos chamar devido aos testes os milhares de testes que Rússia melhor dizendo a União Soviética e os Estados Unidos ao longo dos anos 60 70 50 40 encheram a terra e os arredores com esse tipo de poluição o fato é que segundo ex-oficiais das Forças Armadas dos Estados Unidos dentre eles um Sergeant Major chamado Bob Dean diz publicamente quem quiser pesquisar na internet a partir dos anos 2000 nós tivemos um canal formidável que é a internet através do qual pessoas que ocuparam posições muito importantes em governos quando essas pessoas se aposentavam vamos assim dizer resolveram abrir a boca tipo um Paul Hillier que foi ministro da defesa do Canadá durante 21 anos esse Bob Dean então assim as histórias vieram à tona mostrando claramente que há seres de fora agindo na terra e Bob Dean conta que um dos motivos que levou Ronald Reagan e Gorbachev nos anos 80 do século passado vamos assim dizer diante do colapso econômico da União Soviética que ocorreu nos anos 88 89 uma das coisas que teria conduzido ao final da Guerra Fria é porque literalmente os Anunnakis que são seres extraterrestres ou Néfilin Néfilin a forma sumeriana de se referir a eles Anunnakis apenas a tradução para o Acadiano que foi a língua que sucedeu a língua suméria na tradução dos povos da Mesopotâmia o Bob Dean conta que os Anunnakis derreteram tanto em silos que guardavam mísseis sovieticos quanto em silos que guardavam mísseis norte-americanos eles derreteram em ambos os casos alguns artefatos associados a esses mísseis como se provocando os Estados Unidos e a União Soviética pararem com a corrida armamentista nuclear porque isso estaria causando problemas além da simples poluição aqui na Terra ou além da simples desgraça que isso pode causar às populações da Terra então isso não é história de trancoso esses caras esses aposentados Cliffordson são vários são inúmeros então pra quem estuda isso e sabe disso percebe que realmente não é mais nem questão de se acreditar ou não nessas coisas a questão da ufologia não está mais no nível de você fazer esse tipo de pergunta você acredita ou não em disco voador está ultrapassado é mais ou menos você perguntar se você acredita ou não na lei da gravidade ou se você é a favor ou contra a lei da gravidade como eu vi um dia desse uma rádio se divertindo perguntando aí o repórter saiu se você é a favor ou contra a lei da gravidade e o pessoal que não sabia o que era a lei da gravidade dava o seu show de bobagens então assim a ufologia também tem seu show de bobagens todos nós sabemos pouco a respeito disso terminamos falando bobagem é inevitável mas a maior bobagem é entre aspas você desprezar a atitude de homens e mulheres que se expõem depois de toda uma vida honrada dedicada às forças armadas desse ou daquele país e se expõem para exatamente dizer aos humanos ei humanos existe a coisa séria e ó eles estão se interferindo mostrando claramente aos poderes constituídos da terra que eles podem tentar interferir em algo esse é um lado da história qual é o lado triste da outra face dessa moeda é que eles podem interferir pouco eles não tem como evitar eles podem tentar influenciar através desse tipo de atitude mas eles não tem como intervir no sentido de evitar de prender todo mundo mas já estamos presos aqui na terra nós estamos isolados isso aqui já é a nossa cadeia isso aqui já é o nosso hospício isso aqui já é o nosso hospital mas na verdade isso aqui é a única casa que a gente tem se a gente ferrar com ela vamos ficar sem teto Célia Freitas nos ajudou gaitinha encantada enquanto ninguém aperta o botão vamos comemorar ela disse estamos no bico do corvo como costumava dizer minha saudosa mãe gratidão nós que agradecemos o teu apoio Célia temos aqui também mais um apoio da Cláudia Telles valeu Claudinha pelo teu superchat pela sua colaboração Andréia também deu uma força novamente Andréia pandeminha da sorte muito bem Rogério olha recentemente saiu notícia de que pesquisadores cientistas do CERN estavam atrás da quinta força porque na física temos a força gravitacional força eletromagnética força nuclear forte força nuclear fraca eles estão em busca da quinta força saber o que é a matéria escura encontraram um novo bósono de Higgs enfim pelo menos essa é a matéria divulgada mas eu fiquei pensando até falei disso numa outra live será que não estão tentando criar um portal para que quem sabe até Javé possa adentrar a realidade fisicamente e reinar para sempre não penso existe um problema muito sério o que houve com e o que continua a existir com as colmeias em termos de colapso extremo parece que também já aconteceu com outro tipo de sistema colmeico um dos livros que eu produzi chama-se A Divina Colmeia porque foi um título provocativo que eu resolvi colocar ao mesmo tempo uma homenagem à Divina Comédia mas a homenagem é muito modesta ficou bom qual é a questão do mesmo modo que existe a abelha rainha e as abelhas operárias cujo DNA está escrito tão somente para que esta sirva uma abelha rainha do jeito que a abelha rainha dá uma ordem todo o sistema obedece cegamente essas abelhas operárias elas não têm senso de identidade elas funcionam como robôs desse mesmo jeito Javé e os anjos clones logo no início quando a vida surgiu no universo vizinho Javé sempre foi uma espécie de um ser alfa e os demais anjos clones meras criaturas robotizadas sem senso de identidade pessoal que obedeciam o criador então quando esse sistema de Javé e dos anjos clones foi transferido do universo vizinho para o nosso universo biológico na evolução das espécies aqui no nosso universo biológico o que a gente chama de abelhas ou seja de colmeias é aquela espécie ou o contexto mais representativo do sistema do outro lado qual é a questão aqui a questão é que segundo as fofocas que rolam e eu tenho dito isso nas palestras desde o ano 2018 as palestras que estamos institutos no caso no IEA Instituto de Estudos Estratégicos e Alternativos que é onde eu escondo as palestras que eu faço que são contundentes para exatamente não ferir a suscetibilidade das pessoas que não estão assim ou que não conseguem refletir sobre esse assunto ou preferem não refletir obviamente isso merece todo o respeito mas eu já escondo lá para não ter o perigo de alguém que não quer tomar a pílula vermelha prefere manter esse da pílula azul dentro da matrix ou seja achando que está tudo bem e tocando a vida e os problemas vão se acumular qual é a questão a questão é que desde 2018 o que me foi dito eu fui meio que obrigado a perceber posso estar profundamente equivocado que o o que houve com o sistema calmeico aqui do nosso lado biológico ou seja quando desde 2007 as calmeias começaram a colapsar no universo vizinho isso também começou a se dar com os sistemas fechados entre seres alfa e demais seres que servem apenas como robô o que implica dizer que Javé e os anjos clones por volta desses tempos aí 2018 2019 um pouco antes do início da pandemia o sistema mental que existia entre eles do jeito que havia um sistema também mental entre uma abelha rainha e as abelhas operárias de uma colmeia esse sistema que eu chamo de sistema colmeico entre Javé e os clones colapsou até porque o que acontece no lado da moeda termina acontecendo na outra face é uma mesma moeda são duas faces a antimaterialidade e a materialidade e isso vai entre aspas tocando a vida nas duas faces mas há uma profunda relação de intimidade naquilo que os cientistas chamam das forças constituintes na matéria como você muito bem disse as quatro forças básicas que movimentam tudo que até hoje se conhece a força nuclear forte a fraca o eletromagnetismo e a gravidade essas quatro forças explicam como é que três quarks que são entre aspas as partículas mais ínfimas se unem porque os glúos funcionam como cola então três quarks se unem formam um proto mas três quarks se unem formam um neutro aí a tal força nuclear forte une os dois no núcleo atômico aí lá vem um eletro atraído pela força nuclear fraca fica orbitando ou seja pulsando em torno do núcleo atômico aí dois átomos se ligam aí que surgem as moléculas enfim surge o eletromagnetismo e a gravidade dos corpos que tem peso massa volume etc e tal e o problema é que essas quatro forças como você bem disse explicam muita coisa mas não explicam tudo tem o problema da matéria escura e o problema da energia escura e a turma tenta unir numa equação só o que Einstein produziu no sentido de diagnóstico da natureza que é a relatividade a teoria da relatividade e aquilo que Planck e outros criaram como sendo a física quântica tentativa de unir essas duas equações e para que isso aconteça talvez uma quinta força ou mais ainda outras tantas forças sejam venham a ser um dia descobertas e assim nós vivemos um tempo em que os véus todos estão caindo e os próprios cientistas estão no sentido do espanto científico meio que assustados espantados porque o modelo do Big Bang que sempre foi muito respeitado e continua sendo porque ele explica quase tudo que se pode medir mas há uns problemas lá nos primeiros micro instantes do primeiro segundo da origem do Big Bang que a coisa está precisando de um reparo e toda hora no CERN e em outros centros de pesquisa são procurados novas partículas fundamentais novos bósons novas enfim partículas ou forças constituintes que expliquem a realidade nesse sentido tudo indica que os fatos da revelação cósmica tipo a retomada de contato com seres de outros níveis de outros ordens e do nosso próprio universo o fato de nós começarmos a entender melhor a lidar com a consciência de cada um de nós que estaria esta fora da matrix ou seja energia vibrando sobre um corpo material dentro da matrix cujo epifenômeno seria o eu de cada um de nós o personagem humano que somos então são muitas matérias muitos desafios e a ciência apesar de saber muito ainda não sabe de nada que possa responder ao como a vida racional flui como a consciência funciona o que é uma consciência a ciência sabe o que é um cérebro não sabe o que é uma consciência a ciência sabe que existem as leis fundamentais que compõem a realidade mas não sabe se as leis as quatro conhecidas são todas mas qual é o curioso Flávio é que lá atrás na mitologia quando você vai para os escritos produzidos há milênios pelos seres humanos aí o que é que você escuta deles ah no início não existia nada aí surgiu o ramsa que é uma espécie de um ovo aí o universo foi criado por quê? porque Brahma soltou a energia rajas aí vismo organizou a energia rajas sob a forma de matéria mas Shiva impregnou a criação com a energia tamásica que é que garante que um dia a energia rajásica vai ter um fim e esse fim será quando o grau de entropia que no início do universo era baixo quando ele atingiu o seu nível máximo e obrigar a que tudo que surgiu seja destruído é por isso que cada ser vivo da natureza nós homens nós mulheres nós humanos cada um de nós já nasce com o germe da própria morte devido a força tamásica de Shiva e que essas quatro forças que organizaram a força rajásica de Brahma ou seja os elétrons que são as forças nucleares eletromagnetismo ou seja Brahma inventou entre aspas o elétron que não inventou saiu da cabeça dele Vishnu organizou com essas forças mas Shiva deu um selo de qualidade no projeto dizendo isso um dia tem que acabar até lá é o tempo que nós temos todos para mergulhar nessa matrix ajudar o criador que caiu quando teve a bendita ideia de criá-la e até que se esgote toda a possibilidade de vida todos que mergulharam tem que estar com suas consciências redimidas esse é o desafio é isso que as mitologias apontam as religiões jamais entenderam isso maravilha gostei muito da resposta vamos aqui agradecer a Cláudia Fellini ela colaborou com o super chat gaitinha encantada olha eu vou verificar aqui quantos likes nós recebemos até agora temos duas mil pessoas logadas gratidão pela sua audiência fico muito feliz pela companhia de vocês mais de mil e trezentos likes olha temos potencial para chegar em dois mil hein gente você que não deixou o joinha o like faz isso agora nossa live vai ganhar relevância e ser recomendada ainda mais na internet com o apoio de vocês nós temos também aqui além da Cláudia temos perguntas do pessoal o Edi Oliveira disse é possível de se envolver a mediunidade ostensiva tardiamente só agora chegando quase aos cinquenta que fui despertar para esses assuntos é possível desenvolver esses dons os mentores ajudam como fazer ou não adianta olha possível é comigo também aconteceu de forma tardia aos vinte e sete anos porque normalmente um médio ou uma média desde cedo já desenvolvem essas características ou esses tendores mas não foi o meu caso parece que não é o caso da nossa irmã mas assim eu não penso no mundo em que hoje nós vivemos no tipo de vida que todos nós levamos eu não penso que seja razoável um ser humano desejar contribuir com o processo da vida por meio do concurso mediúnico no sentido de se por mediunidade entendermos uma fenomenologia mais forte primeiro depende de que tipo de olhar nós olhamos para as coisas como infelizmente para mim a minha condição humana está muito atrelada a um processo de checar as coisas em mim mesmo não nos outros nunca é meio Nietzscheano Nietzsche ele no livro Crepúsculo dos Ídolos ele pegou todos os principais conceitos crenças e verdades que a humanidade colecionada e pegou o martelozinho da filosofia e foi destruindo um por um destruindo no sentido de observar aquele problema através de perspectivismo ou seja de diversos ângulos para checar se aquilo que as pessoas colecionavam como sendo certeza se de fato aquilo tinha alguma valia se aquilo era alguma verdade e fazer isso é a função da revelação cósmica por isso que ela não afirma nada mas ela questiona tudo até porque tudo o que houve até hoje sempre pretendeu afirmar e sempre pretendeu dizer que a verdade estava ali sendo dita por eles e a revelação cósmica apenas questiona sem pretender afirmar nada por que que eu estou dizendo isso? porque nós humanos fomos obrigados a tomar coisas absurdas como sendo normais nós humanos fomos condicionados a sermos obedientes tementes e a não usar a nossa liberdade a nossa ousadia no sentido de desbravar com a mente as fronteiras impostas pelas crenças pelas limitações então assim Adão Eva vocês estão aqui no jardim tem ali a árvore do bem e do mal mas ó não comam não comam que diabos é isso? assim na hora em que você é só um alguém entre aspas meio vou usar uma expressão bem nordestina meio abestalhado fica fácil de alguém lhe manipular então quando os tais criadores dos humanos não queriam que os humanos soubessem por eles mesmos o que era certo e o que era errado é para que os humanos não notassem que estavam sendo escravizados então percebam isso perceber o que está certo e o que está errado possibilita ao ser humano perceber que o tipo de vida que ele leva está sendo manipulado com um objetivo diferente da vontade dele isso os deuses não queriam e isso Javé nunca quis e ninguém dentre esses seres não gostou mas compreendam isso nunca foi dito pelas religiões nos termos em que a gente aqui está falando por isso que é preciso checar como também é preciso checar peraí Maria mãe de Jesus escolhida por Deus escolhida dentre todas as mulheres o que é ser escolhida por Deus é aparecer grávida aos 16 anos incompleto sem ter tido relação sexual com seu noivo com seu marido isso é justo isso é decente quem de nós faria isso com alguém ah não mas Deus fez isso com Maria mas fez porque escolheu Maria e Maria é maravilhosa e Maria sofreu muito os pais de Maria nunca souberam disso e Maria só não foi apedrejada porque José o noivo viu que a noiva estava grávida e com por muito amá-la e com pena dela casou com uma mulher grávida e ele não tinha tido relações com ela então a grandeza é de José e de Maria que foi ultrajada mas a gente entende isso como sendo sagrado quando isso é uma violência sem tamanho que Javé fez com Maria então a gente vai olhando para as coisas com o nosso olhar meio infantil meio romântico e o condicionamento da nossa mente embrulha os fatos e a gente vai guardando mas a gente tem que quebrar de vez em quando tem que praticar o escrutínio constante em nós mesmos para ver se aquilo que a gente coleciona se aquilo não está nos condicionando e nos fazendo alguém menor cheio de mentiras colecionadas como verdades porque na hora em que esse corpo morre a gente vai lidar com essas coleções e a coisa complica e por que que eu estou falando isso tudo para chegar na mediunidade muitos e o próprio espiritismo vendeu no bom sentido a mediunidade como sendo uma coisa maravilhosa mas só que não é na minha perspectiva pessoal é uma invasão se um espírito chegasse e dissesse com licença Flávio Rogério eu posso usar você para fazer tal coisa ok mas não é assim que funciona o coitado do Maomé no século 6 ele se sentia estrangulado pelo anjo Gabriel para obrigar ele a recitar e o pior ele era Gabi e Maomé recitou os 114 suratos do Alcorão de uma forma magnificamente bela mas isso é uma violência a própria forma como Chico Xavier conta como iniciou-se a sua mediunidade mas Chico com toda a sua beleza com toda a sua simplicidade transforma aquilo em algo belo e divino mas eu estou só dizendo que eu sou alguém feio eu não sou alguém minimamente romântico no sentido de olhar para essas coisas e como a leitura feita já está pronta olha isso aqui é legal eu costumo por mim mesmo perguntar é legal ainda que todo mundo ao meu redor ache mas eu também não saio tentando convencer ninguém de nada apenas tiro minhas conclusões não as coleciono como sendo certeza como hipótese e vou vivendo então mediunidade ela vem num pacote que precisa ser trabalhado então figuras como Chico Xavier Divaldo Franco Ivone de Almeidas são médiuns formidáveis que nasceram com isso eu chamo de mandato mediúnico eles não tem a opção de não ser eles são obrigados a ser então aqui já não é ético quando alguém já nasce empacotado pra ser alguma coisa o eu dele vai ter que ser aquilo já tá enjaulado a gente se acostuma com isso chama isso de missão missão sublime mas isso é uma violência na minha lógica no meu modo de entender em especial se a gente acha que no outro lado tem figuras que nos amam em especial se a gente acha que no outro lado tem figuras épicas que agem com carinho decência etc e tal então nesse sentido muito do que eu tenho visto como sendo mediunidade inclusive em mim mesmo eu coloco vírgulas e digo olha tá tem alguma coisa muito errada no sistema como os espíritos utilizam-se dos seres humanos para cumprirem suas agendas ou para atingirem seus fins na hora em que a gente subordina a estratégia ao fim às vezes isso aqui não é muito ético porque em nome do fim a gente às vezes usa de estratégias absolutamente condenáveis com a desculpa de que os meios justificam os fins mas se existe um deus amantíssimo perfeito se existem espíritos superiores formidáveis se nossos espíritos são isso e aquilo será que o modo a maneira como eles lidam com os médiums não estaria precisando de um ajuste no campo da dignidade da decência eu penso que sim dito isso vou responder agora a pergunta para a nossa irmã nessa altura da vida mesmo que venham lampejos mesmo que venham oportunidades de desenvolvimento mediúnico no tipo de psicosfera espiritual que nós hoje existimos no tipo de condição astral que o planeta todo está envolvido principalmente depois desses tempos pandêmicos que nós vivemos em que muitos assuntos ainda estão pendentes de resolução em que muitos processos de desencarne ainda não se consumaram mesmo que o corpo já tenha sido cremado enterrado mas os espíritos é muito complicado a gente desenvolver entre aspas mediunidade sabia nesses tempos e a mediunidade complicada a mediunidade que trata com espíritos necessitados de ajuda espíritos complicados perturbadores que trabalham no campo da obsessão da possessão para você trabalhar com esses seres é algo muito desagradável e assim enquanto ser humano eu já me acho plenamente esgotado na lírica com os espíritos seja lá como que for enquanto esse corpo existir eu vou desenvolvendo aquilo que entre aspas fui meio que obrigado a começar mas não faço de bom grado e nem aplaudo a maneira como nós os seres humanos somos conduzidos nesses processos então em sã consciência minha querida irmã eu lhe diria prudência e há coisas mais interessantes para a gente fazer nesses dias em que estamos vivendo muito bem eu tenho um recado para você que mora em Brasília na região de Brasília você vai poder ver o Rogério esse que está aqui conosco o Jean Valhelan pessoalmente ele estará dia 24 e 25 agora deste mês em Brasília você quer saber onde que é o local o horário faz assim dá uma olhada na descrição tem todos os dados das palestras e também os contatos para você falar com a pessoa responsável pelas palestras e conhecer o Rogério pessoalmente olha que legal oportunidade única e também eu quero lembrar vocês dessas revistas incríveis são vários volumes pessoal olha tem uma um dois três quatro cinco e tem novidade saindo por aí viu a Daniela Ferro que é a administradora dessas revistas com os conteúdos da revelação cósmica revista do Rogério que aqui está o Jean Valhelan você pode adquirir essas revistas direto com a Daniela o contato também está na descrição tem o site com as palestras como eu disse todo o trabalho e também o Rogério tem postado no canal dele vídeos pequenos vídeos curtos muito bons viu eu recomendo o link do canal do Jean Valhelan está na descrição também para você conferir tá certo muito bem vamos aqui para a próxima pergunta o Fabiano Fabiano disse a narrativa de um possível conflito militar mundial teria como objetivo criar uma cortina de fumaça para encobrir eventual estouro da bolha financeira ocidental algumas linhas de pensamento afirmam isso na verdade isso não seria o mais drástico se fosse isso se esses conflitos no âmbito militar se vissem apenas para que as fábricas que produzem ganhem mais e mais grana só que mais e mais gente morra e enquanto isso a cortina de fumaça está criada para exatamente tirar a atenção das pessoas na falência do sistema financeiro mundial é essa a pergunta do nosso irmão e o que é que eu estou dizendo na minha opinião se fosse só isso não seria ainda o mais drástico porque o mais drástico mesmo é que conflitos militares e problemas econômicos financeiros tem servido isolada ou de forma associada para se inibir a percepção do problema ambiental planetário nós deveríamos estar aqui discutindo coisas tremendamente sérias mas ninguém discute a própria mídia está alinhada e engajada com interesses específicos de certos segmentos no campo da indústria bélica da indústria de produção a partir do carbono das energias que terminam entre aspas sendo poluentes e nós humanidade vamos vivendo estresse extremo a nossa vida a teia da vida planetária está com estresse extremo em todas as suas estruturas e qual o problema as questões ambientais ainda nem começaram e como a gente não discute as questões ambientais guerras como as que hoje estão acontecendo no mundo da Ucrânia só mais uma são inúmeros conflitos dezenas que acontecem toda hora todo tempo e a imprensa já nem fala mais porque não dá notícia a da Ucrânia ainda dá mas a questão ambiental permanece ainda sendo tratada de forma simplória esquisita e as grandes questões jamais são contempladas a mais difícil das questões do contexto ambiental ela nem de longe aparece na imprensa até porque ninguém sabe a resposta para esse tipo de situação e qual é a situação a que me refiro é dos termos da definição do que seria crescimento sustentável qual é a bronca a bronca que a terra está passando por uma onda de superpopulação já há décadas vai continuar porque mesmo que em alguns países a taxa de crescimento seja negativa seja está morrendo mais gente do que nascendo mas em outros países nasce gente que muito mais do que se morre pelas consequências naturais ou acidentais da vida o fato é que nós estamos com superpopulação e tem que ter emprego para as pessoas mas qual é o problema o tipo de emprego que é criado para que nós humanos tenhamos do que viver ele pode ser de dois tipos um associado a usar os recursos do planeta ou seja você tira da terra coisas para vender e assim você recebe o seu salário o seu ganho e outro tipo de emprego em que você não faz isso diretamente mas o que você precisa para trabalhar também vem dos recursos naturais do planeta qual é o problema desses recursos naturais do planeta parte são renováveis mas a maior parte não se renova e isso gera o que isso gera a perspectiva de que naquilo que não se renova se a atual geração de seres humanos esgotar de vez os recursos planetários implica dizer que as gerações futuras não vão ter como levar as suas vidas de modo parecido ao que nós hoje temos então a questão é o crescimento sustentável diz que nós hoje deveríamos consumir aquilo que precisamos mas dentro de um padrão que não esgote e impeça os nossos descendentes de no futuro poderem manter as suas vidas e ninguém faz essa conta Lester Brown do World Watch Institute foi quem entre aspas criou essa definição de crescimento sustentável e existem ONGs honestas ONGs desonestas e que sequestraram a discussão disso aí e ninguém conversa sobre isso e além do que a maioria dos presidentes das nações não estão nem aí e dizem isso abertamente para as questões ambientais e mesmo aqueles que discursam como se preocupados estivessem ou mesmo que estejam preocupados não conseguem pôr em prática ações que possam minimizar a questão então você fica com três problemaços no sentido da geopolítica planetária que é guerras que podem envolver conflitos nucleares que basta que um idiota erre um cálculo aperte um botão está feita besteira dois falência do sistema financeiro internacional a dívida externa dos países como Estados Unidos China ninguém consegue pagar mais e tudo isso piorou com a crise financeira do ano 2008 em que os bancos todos quebraram os países compraram esse prejuízo e esse prejuízo até hoje gera essas dívidas externas e eles precisam varrer isso para debaixo do tapete porque as regras da economia não tem como resolver essa questão então nós temos a questão das guerras a questão da falência do sistema financeiro e ainda temos os problemas ambientais que a qualquer momento vão começar a pipocar loucamente causando prejuízos e danos terríveis a muitas populações e é algo que vai durar durante séculos se não milênios não é algo que vai acontecer uma semana como até agora tem sido passou na outra é um desencadeamento de diversos processos alguns como a elevação do nível hidrostático do oceano a elevação dos mares esse é lento muito lento mas isso é inevitável daqui a 50 70 anos um percentual impressionante de cidades que hoje estão nos litorais vão deixar de existir todo mundo sabe disso todo mundo quem? quem estuda o assunto aí chegam alguns cientistas e dizem não não, não é bem assim não não é bem assim não porque não é o homem que está promovendo isso claro que não é o homem que está promovendo isso o processo de esquentamento da terra vem há 23 mil anos que o clima está esquentando só que nós humanos estamos fazendo com que esse esquentamento seja pior mas não adianta discutir se somos nós ou não o problema é que esquentamento está acontecendo o gelo está descongelando o nível do mar está aumentando e os cientistas ficam alguns cientistas que não são tão éticos assim para com o diploma que possuem comprados por interesses outros eles obstaculam a discussão para que você não consiga perceber o jogo aí da verdade é a velha ordem a árvore está aí mas não coma não conheceu bem ou mal continua a mesma coisa só que a imprensa hoje engajada é que faz isso então a pergunta será que esse conflito não é para esconder o problema da falência do sistema financeiro internacional a grande reinicialização que vai fazer com que todos os países deixem de ter a sua moeda e existirá uma única moeda uma espécie de criptomoeda seguramente ajuda mas a coisa é tão maluca está tão fora do controle que entre aspas o conflito dos termos em que ele está sendo colocado hoje em dia está prejudicando até isso então é muito séria a situação que nós humanos estamos vivendo a maioria das pessoas do hemisfério sul nós aqui não estamos tendo acesso fácil a fontes de informações seguras os nossos irmãos e irmãs de hemisfério norte tem mais facilidade que a gente mas não estão fazendo bom uso disso os 176 estadistas que o mundo tem olha sinceramente eu nunca vi tanta nulidade junto lá atrás foi dito com o triunfo das nulidades com o êxito da desonra com o crescimento da injustiça e o agigantamento dos poderes nas mãos dos maus o homem iria desanimado de ser virtuoso rir-se da própria honra até vergonha de ser honesto isso é Rio Barbosa que falou eu nunca vi tanta nulidade junto na hora em que você olha para um homem na hora em que você olha para os principais comitês são homens e mulheres com as almas vendidas a interesses de todo tipo mas aqueles conceitos supremos relativos à decência e à dignidade da vida não sei se alguém se preocupa com isso e nós vamos nós que eu digo a humanidade nós vamos ter que pagar preço o choque de realidade que nós vamos ter que sofrer e aquela velha história Deus perdoa sempre os homens às vezes a natureza não perdoa jamais a natureza é um conjunto de forças que se move e alguém diz não mas Deus vai dar um jeito não vai não é assim então a coisa é pior do que a gente imagina vamos agradecer Sueli Ferrari nos ajudou com superchat gratidão olha eu tenho algo a dizer um pedido para ser mais exato um pedido a fazer você que nos assiste pela primeira vez quer nos ajudar tem um botãozinho vermelho inscrever-se clique aí inscreva-se no nosso canal para você nos apoiar e tornar o nosso trabalho mais forte na internet eu conto com o apoio de vocês você que já nos acompanha mais tempo verifique se você está inscrito também é importante que você faça isso para nos ajudar nós temos aqui o Marcelo disse segundo Chico Xavier em julho de 1969 houve uma reunião celeste e decidiram acabar com a vida aqui na terra e que Jesus interviu e deram prazo de 50 anos pergunta quem eram essas entidades onde aconteceu no plano físico se existirem dez fãs de Chico Xavier eu faço questão de ser o primeiro se existirem dez milhões eu faço questão de ser o primeiro Chico Xavier pra mim é um dos maiores seres humanos do século XX é algo impressionante tudo que esse ser humano na condição de vida que ele assumiu o tanto que ele fez o tanto que ele podia ter ajuntado em termos de dinheiro riqueza prestígio ele nunca fez nada então Chico é acima de tudo um exemplo em todos os campos da vida que a gente pode ter dito isso apenas assim me expresso também para deixar claro que todos nós humanos produzimos nossas ideias e no caso de quem tem mandato mediúnico como é o caso de um Chico somos ainda destinados ou meio que obrigados a registrar ideias que não são nossas mas de outras mentes e que aí ficam e alguns estão certos alguns estão errados no sentido de do que nós podemos achar aquilo aconteceu aquilo não aconteceu fulano disse aquilo então assim esse campo de análise de procurar entender ou criticar ou elogiar ou mesmo cancelar no sentido de dizer que não tem validade alguma é só aquela mensagem transmitida através desse ou daquele médico é algo muito complicado o triste da história é quando nós humanos queremos ter a pretensão de que através de mim não tem erro se fui eu que produzi certo vai estar e muitos seguidores de Chico de Valdo de ABC dizem não fulano não erra todos nós erramos a questão da condição humana implica em perfeição exatamente em empirismo então assim é inevitável nós erramos e os espíritos também erram demais eles também pensam coisas erradas ou acham coisas incertas ou tem opiniões preferências e mais ainda na hora em que você vai mediunicamente unir através de uma ponte mental duas consciências para produzir uma mensagem mais dificuldades ainda podem surgir então fica muito difícil fazer uma análise principalmente do que foi dito em 1969 nós somos ano 2022 às vezes o que a gente diz uma semana na outra já não se configura eu me lembro bem quando da eleição dos Estados Unidos na disputa de George Bush e Al Gore meses antes os espíritos me disseram que Al Gore iria vencer e não venceu ou melhor venceu mas não levou porque ele teve mais votos mas os republicanos mas assim não venceu não bateu com o que os espíritos disseram eu entendi eu entendi pode ter sido ah não mas ele tudo pode ser então assim a primeira coisa que a gente precisa ter noção é da da vulnerabilidade que nós seres humanos trazemos na nossa própria condição então a gente não tem como estar acertando ou ter a pretensão de que está certo o que a gente está fazendo por isso que em todos os livros que eu escrevo e produzo palestras deve ter equívocos aí cuidado cada um pensa por si mesmo então dizendo isso eu me sinto muito à vontade para dizer que eu não consigo entender eu conheço essa mensagem que foi de Chico conheço todos os bastidores mas assim ela pergunta quem são esses seres eu não sei e não sei também do enredo de que esses seres iam destruir aí Jesus chegou e impediu Deus 50 anos eu também desconheço totalmente esse enredo ah mas o fato de você desconhecer quer dizer alguma coisa não pode ser mera ignorância minha simplesmente eu não conheço e o fato ser real mas já estamos nos 50 anos e continuamos isolados não houve aquilo que foi também predito por Chico como outras coisas que outros agiram no sentido de predizer eu inclusive então nós somos todos eu brinco muito com uma música maravilhosa de um musical chamado Send the Cloud alguma coisa assim chame os palhaços Send in Cloud que é é o que quando dá tudo errado no picadelo o dono do circo faz o que manda os palhaços entrarem ou seja manda os palhaços para entreter a plateia e desde que eu comecei a escrever esses livros e fazer palestras eu me sinto o próprio palhaço eu próprio critico o que eu faço até para não deixar esse prazer só para quem também estamos juntos nisso aí porque ninguém sabe a verdade nós somos buscadores da verdade mas aqueles que agridem aqueles que dão coice aqueles que usam a internet só para ficar na covardia dos seus anonimatos dando porrada em Deus algum esses seres entre aspas amostram o tamanho de que são constituídos as suas consciências mas assim nós devemos ter noção de quão pequeno nós somos e não pretendermos muito mais e Chico foi exemplo disso então o que ele escreveu a mensagem que ele deixou deve sempre ser visto como guia para as nossas reflexões mas não é um almanac de verdades na terra não existem almanacs de verdades existem compêndios com muitos apontamentos que convidam a reflexão sempre e tudo que Chico fez é motivo de reflexão deve ser ou deveria ser para mim é penso exclusivamente em relação ao assunto levantado é um tema muito sério tem a ver com a disputa pela suzerania universal que está em curso agora mesmo em Brasília como o Flávio falou gentilmente fez a gentileza de falar da palestra que a gente vai fazer sábado lá é exatamente isso Sofia os arcontes é a disputa pela suzerania universal isso é um tal mesmo assunto que muito provavelmente em 1969 com outros termos com outro tipo de visão Chico recebeu essa orientação de alguém e com toda honestidade de princípios e propostos ali ele fez registrar o que passou para a posteridade mas continuamos todos isolados enfrentando os nossos desafios sejam eles de guerra nuclear sejam eles de sistema financeiro internacional falido seja ele problemas ambientais seja ele a mortandade terrível dos nossos irmãos e irmãs que menos que nós sobrevivem com um padrão de dificuldade muito grande Alexandre tornou-se membro do canal Pandeirinho da Sorte para agradecer a colaboração muito grato também aqui Ari Delson parente fez um super sticker e pediu o Pandeirinho da Sorte portanto vai aí o Pandeirinho para você Ari Delson gratidão por colaborar conosco e a pergunta de Seraf Lamat é assim a pronúncia se eu errei me perdoe Jan é possível adorar a fonte o tal o uno agnostos teos já que o demiurgo iod re vav re não é Deus a primeira pergunta que eu faria é que necessidade nós humanos temos de adorar 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 a fonte em tese seria algo digno de nossa parte mas o não adorar e o só respeitar ou seja lá que verbo nós possamos usar e eu entendo a intenção da pergunta do nosso irmão está muito bem posta sim para nós humanos que fomos condicionados a expressar gratidão expressar adoração tenso que é mais sensato que é mais crível que é mais verdadeiro e profundo sim adorar essa fonte e como o nosso próprio irmão que fez a pergunta muito bem colocou as muitas expressões que a gente coleciona o tal que foi produzido por Lao Tse um dos sábios que viveu há cerca de 2700 anos atrás na China ao mesmo tempo de Confúcio pode ser muito bem um conceito substitutivo do epíteto que a gente usa Deus para chamar essa fonte mas como nosso próprio irmão também disse o Yavé ele usou ali o tetragrama pronta o Y H W seria o Yavé o Javé que eu falo esse ser de fato não é Deus não é a fonte é só um ser demiurgo expressão platônica e neoplatônica que o nosso irmão também usou de fato ele não tem nada a ver com isso Deus ainda que seja assim considerado por quase um bilhão e setecentos milhões de irmãos e irmãs nossos islâmicos que acham que Alá ou seja Javé pelo mesmo ser é Deus assim também protestantes católicos cristãos de uma forma geral e também os judeus e também os bramânicos ou seja eles que seguem os brâmanes porque Brahma é o mesmo ser chamado Javé ou seja há uma quantidade absurda de aproximadamente 5 a 6 bilhões de seres humanos que foram condicionados a achar que esse demiurgo seja que Javé seja chamado pelo epíteto que for Deus seria a tal fonte a qual nosso irmão se referiu em Valé isso as mitologias há muito tempo já explicaram as religiões a que confundiram entendo as religiões sabem muito menos que as mitologias se houvesse um teste de colocar numa balança as notícias mitológicas ancestrais e aquilo que surgiu depois como sendo religião dizendo que as mitologias estavam erradas e colocar o que as religiões apontam como estando certo numa balança e você vê quem está mais próximo da verdade as mitologias ganham de longe das religiões as religiões estão absolutamente equivocadas porque foram trabalhadas de forma impositiva por Javé na tentativa de condicionar o ser humano a achar que ele era a tal fonte Deus e não é nos livros apócrifos seja primeiro apocalipse de Tiago como um dos que eu vou analisar no livro Sofia os Arcontes a disputa pela suzerania universal que está saindo que é o mesmo título da palestra em Brasília seja num outro livro chamado Hipóstase dos Arcontes ou seja a realidade dos regentes a gente vai ver nesses livros que esse ser chamado Brahma ou Samael tem diversos nomes Javé ele dizia eu sou o único Deus e além de mim nada mais existe então ele se dizia essa fonte mas não é então sim penso que o ser humano se quiser adorar alguém pode adorar essa fonte e o Tao seria algo muito muito belo só para nós termos noção há cerca de dois mil e setecentos anos atrás havia hoje não mais existe mas no Oriente nas terras da Índia da China do Tibete da Pau um hábito dos anciões e das anciãs quando chegavam a certa idade para não dar trabalho aos seus familiares mais novos eles não se despediam dos seus afetos mas simplesmente eles se retiravam para morrer na montanha dos imortais se reuniam ali com os demais velhinhos que já haviam também feito isso porque os velhos de então para liberar os familiares de ter que cuidar deles liberar o Estado liberar a cidade de ter que cuidar deles eles se retiravam havia esse hábito e lá o Tse quando chegou a vez dele ele foi embora só que ele foi majeando a montanha e tinha diversos postos de guarda que protegiam o império da China quando Lao Tse ia passando pelo último posto de guarda ou seja o último guarda que existia entre Lao Tse e a montanha quando ele ia passando o guarda olhou para ele e disse você não o senhor não é o mestre Lao ele disse sou mas mestre o senhor já vai para a montanha dos imortais o senhor ainda é muito novo não sou não mas mestre não não vá não fica aqui mestre os seus ensinamentos todos seus discípulos já anotaram eu não tenho discípulos não mas esses ensinamentos maravilhosos todos que o senhor passou a vida ofertando eu vi o senhor falar uma vez não estão registrados não aí esse guarda da fronteira disse mestre por favor fica aqui alguns dias comigo me diga alguma coisa para eu tomar nota para não se perder todos os seus ensinamentos aí o mestre Lao resolveu atender o convite ficou ali algum tempo e foi embora o chamado livro tal é esse foi escrito por esse guarda da fronteira mas apenas o que o mestre Lao ditava ele escrevia e o conceito profundo do tal que o nosso irmão propôs como sendo um dos substitutos de quem quer adorar a fonte pode chamar essa fonte de tal vejam como a vida é frágil se não fosse esse guarda da fronteira nós os humanos não teríamos talvez esse livro que eu considero um dos mais profundos que foi legado para a humanidade então vejam como o ser humano tem que agir não é Deus não é Jesus não é Búdia é um guarda de fronteira sou eu você na nossa vidinha no cotidiano pensando globalmente mas as nossas atitudes a expressão da nossa cidadania a gente tem que valorizar isso bastante vincular isso aquilo que cada um de nós considera como sendo os seus principais conceitos de vida naquilo que eu considero como sendo os principais conceitos de vida que norteiam a minha existência o Tao Tequim ou seja o Tao de Lao Tse é realmente uma das fontes mais fecundas talvez a fonte então a resposta que eu posso dar ao nosso irmão que fez a pergunta é que sim precisamos adorar algo que seja isso eu não gosto muito do verbo adorar porque o adorar termina nos remetendo a sentir êxtase sentir um estado de beatificação eu acho algo imoral e amoral que possa existir alguém nem que seja no paraíso nesse permanente estado de êxtase quando tanta gente sofre no caos da natureza terrena então eu acho que adorarmos seria melhor das nossas vocações para conjugar o verbo que nos possa unir a uma fonte mas que seja Cláudia Fellini onde estão os irmãos de Yavé eles não estariam nos ajudando olha eu não sei exatamente minha irmã Cláudia a quem você se refere chamando os irmãos de Yavé porque seja no contexto mitológico seja como se observe através da mitologia judaico-cristã Yavé não tem irmãos tem descendentes na verdade ele tem criaturas ferramentas na verdade tudo o que existe de vivo de ser vivo no âmbito dessa criação tem o código que ele próprio emprestou para que isso pudesse existir já que o código dele adoeceu faliu e ele criou outras formas de inteligência para delas se servir mas estas usam o seu código de vida para experienciar o que ele por ele mesmo não pode experienciar e não peço que Yavé e seus clones ou anjos clones que pode ser o sentido de irmãos a qual você se referiu esses seres eles no nosso romantismo a gente pode achar que eles ajudam os seres humanos mas como eu disse ao longo da live eu sou um alguém muito chato no sentido de checar os termos que eu uso torna a dizer não para corrigir nada nem para convencer ninguém de nada nem eu mesmo me convenço de muita coisa mas apenas para não ter certezas porque como Immanuel Kant diz o intelecto de um ser humano pode deve ser medido pela capacidade que ele tem de colecionar incertezas porque quem coleciona a certeza sem saber se aquela certeza de fato está assim sendo considerada como sendo verdadeira coleciona um monte de meleca mas tem certeza que aquilo é maravilhoso é sagrado e não é então eu para evitar esse tipo de coleção eu checo os conceitos que eu coleciono as poucas ou nenhuma certeza que eu tenho as muitas incertezas que eu carrego e dentre estas está a percepção ainda que incerta de que Javé e seja lá quem for que com ele conviva irmão os clones o que seja jamais pretenderam ajudar a humanidade sempre pretenderam se utilizar da humanidade eles sempre pretenderam fazer exatamente o jogo abelha rainha manda abelhas operárias obedecem no caso eles compõem essa célula central da teia da vida e nós humanos somos apenas criaturas ferramentas que tem que obedecer a ele Adão e Eva no sentido judaico Pandora no sentido da mitologia grega meio que estragaram isso aí e surgiu um DNA ou genóticos do nosso DNA que nos permite a liberdade de pensamento e por isso eles não gostaram de Adão e Eva terem por eles próprios a liberdade mental de definir o que é certo e o que é errado de acordo com a conveniência do ser humano e Javé e os tais seus clones ou anjos ou irmãos ou descendentes o que seja não gostaram nem um pouco nesse sentido eu não tenho como sendo algo em que eu posso dizer que existe de fato um ser chamado Javé com outros seres que o ajudem preocupados em ajudar o ser humano esse termo ajudar eu não consigo utilizá-lo porque a coisa é muito ao contrário disso o André essas modificações que ocorreram na linha de tempo como por exemplo o efeito Mandela qual o objetivo essas alterações foram feitas por essas inteligências parasitas que controlam o planeta não sei se nós vamos aqui está falando da da mesma contextualização mas assim nós temos um problema muito complicado que é analisar nossa linha temporal afinal de contas nós estamos indo para frente para trás para cima para baixo e quem vive é o ser humano com um homem que foi dado para os seus pais e o eu dele pensa que é ele mesmo ou são os micróbios as inteligências microbianas que dominam os corpos pluricelulares da natureza o último livro que eu lancei chama-se Além da ordenação do caos a face microbiana do criador porque porque a primeira face que a vida assumiu é isso que nós chamamos de seres protozoários bactérias vírus alguns evoluíram para a condição de célula outros nunca nem a isso chegar e esses parasitas eles não vivem de per si eles precisam se hospedar numa célula para poder então dar continuidade ao seu ciclo etc nós seres humanos não sabemos nem o que é a vida nós seres humanos temos um corpo formado por 100 trilhões de células das quais 15 efetivamente compõem o nosso corpo mas 85 absolutamente não nos pertencem porque são esses seres que vivem por aqui cada espécie de micro organismo tem a sua lógica tem a sua meta existencial e a vontade do ser humano que a gente acha que tem pode ser simplesmente só o efeito que a vontade desses 85 trilhões de parasitas causa no nosso psiquismo e a vida que nós levamos A gente pensa que é a vida que a gente gostaria de levar mas pode ser tão somente a vida que esses micro organismos eles definiram como sendo o que de melhor eles poderiam fazer usando os nossos corpos então assim essa covid-19 o toxoplasma gond e outros tipos de micro organismos eles têm nos obrigado a refletir sobre um sem número de situações que fazem cientistas se perguntar se nós de fato estamos tendo uma noção precisa do que estamos fazendo na vida ou se a nossa vida só um mexe-meche promovido por essas figuras se nós estamos estacionados dentro de um oito e dele a gente não sai nem a pau porque o interesse dessas figuras talvez seja de que efetivamente a gente não saia disso no sentido em que eu observo eu acho que na hora que você assiste uma série como aquela do Westworld em que memórias encobridoras ou seja memórias falsas são apropriadas pela individualidade no filme ou melhor dizendo na série é porque alguns cientistas colocam essas memórias nos androides depois de colocar essas memórias nos androides é como se fosse para alcochoar o psiquismo antes de alguém ter uma identidade ela precisa ter memórias que ancorem essa identidade e no filme essas figuras são os androides do filme são construídos assim alguém constrói um androide enche de memórias aí como aquele androide não vai ser um robô permite que o androide se movimente mas o androide vai ter que decidir por ele mesmo já que ele não é robô não vai obedecer ordem ele vai ter que decidir se vai para a direita esquerda para frente para baixo mas ele vai impulsionado por algum algoritmo mas qual o detalhe se a vida dele for uma merda ele precisa ter memórias encobridoras para que ele todo dia ao acordar no caso humano e eu faço isso todo dia eu junto os cacos do meu eu para continuar indo adiante em tarefas inglorias e solitárias mas essas memórias encobridoras dos androides serviriam para que eles já que o filme pressupõe que esses androides são usados pelos seres humanos então eles se deixem usar sem saber que aquilo é ruim essas memórias encobridoras ou memórias falsas que tem a ver com o efeito o Mandela mas assim não dá não tem como no caso da humanidade a gente medir as nossas memórias as nossas vontades os nossos como eu disse logo no início ir para frente para trás para a direita esquerda gosta disso ou não gostar daquilo a nossa mente é dual a gente se movimenta porque a gente gosta ou detesta alguma coisa a gente demoniza ou endeusa a gente então essa dualidade não nos permite uma dialética mais rica e assim só cientistas de muita vanguarda assumem a postura de que nós estaríamos meio que estacionados sim movidos ou conduzidos por um sem número de memórias construções simáticas no nosso psiquismo que nos levam para ali ou para acolá se isso causa falhas na matrix e a gente não nota se isso modifica a nossa linha de percepção temporal se o nosso ritmo de produção de respiração também a gente não administra direito enfim o ser humano nós estamos sendo agredidos e movidos e condicionados por tantas componentes e a mais drástica de todas elas é a própria natureza dos micro-organismos que existem nos nossos corpos que terminam afetando o nosso psiquismo então a gestão que cada um de nós faz do seu próprio eu mereceria cursos estudos só que a vida não permite então você aprende vivendo aqui a terra é a escola e o tempo é o professor e nós não somos necessariamente alunos nós somos cobaias desses processos alguns se elegem ou se elevam a condição de alunos e outros a condição de mestres de si mesmo é a questão da soberania espiritual que cada um pode exercer sobre si mesmo eu digo muito a mim mesmo até porque no mental foi a yoga do cotidiano isso eu repito constantemente até porque porque aprendi com o próprio Chico Xavier que a soberania espiritual de cada ser humano passa necessariamente pelo controle das emoções porque seja lá o tipo de memória falsa encobridor efeito x y z que a gente tenha nós somos movidos por emoções e necessidades sempre no primeiro plano mas aí o que é que eu digo também a mim mesmo se a soberania espiritual do ser humano necessariamente passa pelo controle das emoções o tal controle das emoções inevitavelmente passa pelo controle da respiração porque a respiração corporal é o único mecanismo que a gente tem e o nosso eu dispõe de diminuir o seu ritmo para que haja tempo para que o nosso eu em não agindo no primeiro impulso perceba melhor o fluxo dessas memórias o que elas produzem o que elas abrem como sendo a vontade do momento o impulso a inclinação a tendência porque só agindo com esse eu mais profundo a gente pode vamos assim dizer ser dono da nossa linha temporal da nossa tentativa de trilhar algum estado estrada entre o beço e a cova da forma mais decente que a gente puder quando a gente nem nota que a gente está caminhando entre o beço e a cova e se acha isso e aquilo e a mente da gente está só cuidando de atirar pedras de criticar de lá 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 ou de achar que é dono de verdade e ferrou aí não é nem memória encobridora é memória falsa já é a própria cretinice personificada gostei do título seria ótimo para qualquer live dessas que iremos fazer no futuro entre o beço e a cova legal li bh nos ajudou com super sticker gratidão pelo apoio restarte também fez uma perguntinha disse nós devemos fazer o evangelho no lar na sua opinião sim penso que sim não só o evangelho no lar qualquer leitura ou reflexão ou exercício de meditação ou mesmo de oração sendo uma atitude honesta do coração de quem o faz da consciência de quem o faz isso é maravilhoso isso é muito bom seja para quem faz para quem pratica seja para as demais pessoas que porventura residam nesse lugar sejam para os espíritos desencarnados que porventura ali estejam também alojados ou de passagem porque isso é realmente algo que torna-se uma fonte pegando carona na pergunta que nosso irmão fez anteriormente um momento como esse é sempre você transformar a sua pequenez no instrumento de estar construindo uma fonte naquele instante de luz de carinho de ternura de ectoplasma e os amigos espirituais dali utilizam toda essa energia para ajudar para distribuir com espíritos que necessitam às vezes um suicida que se atirou embaixo de um trem tem seu corpo decepado e portanto a sua consciência espiritual vai ver o seu perispírito também todo decepado todo partido e certas coisas os espíritos só podem fazer na medida em que tomam o concurso da ajuda dos encarnados e qualquer atitude meditativa no campo da oração no campo da respiração no campo da reflexão produz esse tipo de energia e não precisa ser médium para isso isso faz parte da natureza humana então sim e principalmente nos tempos em que vivemos acender a luz dos nossos corações seja lá como for torna a dizer eu não sou muito dado a oração mas faço através das minhas disciplinas diárias o meu circuito de tentar acender a luzinha que possa existir no âmbito do meu psiquismo ou na alma do espírito que me anima em se consociando exatamente a gente a gente que eu digo no caso eu como ser humano o espírito que me anima podermos produzir homenagear a vida ainda que a feiura seja a característica das imperfeições que me marcam mas nessa hora os feios podem produzir os imperfeitos os que erram como nós humanos podem produzir coisas maravilhosas e o evangelho no lar ou seja qualquer coisa parecida com isso uma vez na minha juventude juventude vir na minha idade adulta perto dos 30 e 40 anos eu levei a minha mãe que me pediu uma carona para rezar um texto na casa de alguém minha mãe não dirigia eu fui deixar e fui buscar quando eu a deixei lá e sabendo que elas iam rezar um texto nos meus conceitos críticos texto foi uma coisa que eu olhava assim ficar repetindo o tempo inteiro a mesma coisa eu já tinha estudado essa perspectiva no âmbito do Harry Christian milhares de vezes por dia o nome de Christian tal coisa acontece em qualquer cultura tem essa questão de valorizar a repetição eu respeito mas disso não faço uso e saí dali criticando como se fosse assim minha mãe e a turma vai perder a noite inteira aqueles pensamentos que a gente tem de criticar os outros só que quando eu fui buscar minha mãe os espíritos fizeram de propósito para eu morder minha língua estacionei o carro cheguei acho que alguns minutos mais cedo saíam eu comecei a perceber a energia que fluía lá da casa onde eles estavam reunidos ali não tinha dez senhoras eram poucas pessoas mas era uma energia e os espíritos ajudando trabalhando e eu cala-te para não pensar os nossos preconceitos por mais que a gente se vigie a gente termina mas é um aprendizado sim o evangelho no ar é algo maravilhoso olha ainda temos aqui Rogério pelo menos umas dez perguntas o balaio hoje encheu viu mas vamos tentar responder aqui de modo sei lá mais sintetizado se você conseguir eu sei que são respostas muito profundas e o modo como você responde é bem completo e tal mas vamos até onde você achar que dá conta de ir tem só mais dez perguntas e o pessoal hoje fez muitas perguntas o Alexandre disse percebe-se uma falta de coordenação geral das mentiras espirituais aqui na terceira dimensão você concorda ou não dá para repetir percebe-se uma falta de coordenação geral das mentiras espirituais aqui na terceira dimensão ficou meio fora hein Alexandre coordenação mentira mentira é mentira como é que vai organizar isso ficou meio vamos substituir por equívocos que as pessoas terminam assumindo como sendo verdade mas são mentiras de fato meu irmão não tem uma organização isso nunca teve o espiritismo os irmãos e irmãs vinculados ao espiritismo pensam que tem porque o nosso o nosso romantismo nos leva a pensar isso mas não é bem assim não por isso que o próprio Kardec que foi o cara o francês que codificou as mensagens que chegavam lá em Paris ao longo dos anos 40, 50, 60, 70 e 80 mas do século 19 ele dizia olha não tem como exigir que a espiritualidade garanta que só vem a mensagem correta porque depende de quem está falando e depende da capacidade do médico entender e Kardec dizia todo tipo de espírito tá espírito sábio que sabe das coisas espírito isso aquilo mas tem mentiroso perturbador espírito necessitado então assim o que Kardec diz diante do contexto pouco importa o nome de quem assina uma mensagem a mensagem vai valer pelo conteúdo que ela traz dependendo do conteúdo essa mensagem deve valer muito ou não e tem algumas mensagens que dão por sabido aquilo que nós humanos ainda precisamos descobrir e muita gente enfeixa essas mensagens como sendo verdades que a partir de agora só porque foi dito por um espírito e o médium tá é bom ele não é então essas verdades agora vão ter que ser sagradas pra gente isso é uma atitude infantil a espiritualidade jamais pretende repassar questão de crença ou de fé de forma desarrazoada os espíritos através de Kardec sempre disseram antes de crer vírgula compreender ou seja pra compreender você tem que se esforçar intelectualmente então sim infelizmente muitas mentiras muitas inverdades muita bobagem foi colecionada e enfeixada pela mente de muita gente boa vinculada ao espiritismo que toma isso como sendo verdade por isso que é importante a gente colecionar incertezas até que a gente possa dizer pra gente mesmo se aquilo tá correto ou não a Malu disse hoje vi seu vídeo sobre a boa morte que lição de viver como bióloga você me representa realmente ninguém se preocupa com o micro declaração dela dela aqui a Malu grato Malu e a pergunta da Laura nas EQMs muitos dizem encontrar anjos e seres supostamente de luz que geralmente são autoritários e mandam a pessoa voltar pro corpo como os anjos e demos interferem no processo de reencarnação eu agradeço a gentileza e o comentário da Malu sobre a pergunta veja só você chamar um espírito de anjo ou de deus ou de deusa ou de querubim ou demônio diabo o nome que você queira isso é uma definição muito própria mas essas palavras normalmente são inadequadas porque não é assim nós entre aspas humanos ainda precisaremos um dia organizar melhor o nosso vocabulário escolher melhor ou definir ou concordar no uso correto o correto que eu digo no uso que seja acordado não necessariamente correto mas no uso dos termos Kardec sempre dizia na dificuldade que ele tinha porque alma e espírito eram conceitos semelhantes usados às vezes de forma distinta e às vezes querendo dizer a mesma coisa então teria que haver uma definição na ciência o método científico faz isso muito bem mas como isso não é assunto científico a gente fica usando muitos nomes mas assim nenhum anjo aparece para quem está morto aparece espírito até porque quem está morto é também um espírito e o aparecer aí é só o fato de que os espíritos continuam a conviver antes você estava vinculado a um corpo humano o corpo morreu seu eu continua a existir interromptamente o espírito vai ver outros espíritos anjo não penso e também não é nenhum anjo que chega para você e diz não isso é só experiência de quase morte você tem que voltar para o corpo são os amigos espirituais que esclarecem isso quando tal se dá comigo mesmo assim se deu e foi nesses termos não era um anjo não era um outro espírito então penso eu que assim é com todo mundo ainda que esses casos de boa morte que conduzem experiências agradáveis no pós-vida terrena então esses momentos de quase morte do corpo físico que permitem que o seu eu viva durante algum tempo como se estivesse na espiritualidade ao livro do corpo esses momentos foram os melhores da minha vida o momento da morte desse corpo da saída vamos assim dizer da liberdade do meu eu que interrupadamente continuou a funcionar uma maravilha tanto é que eu não queria voltar até hoje nunca agradeci a fonte ou a ninguém ou a Deus ou a quem quer que seja nenhum espírito eu não pedi para voltar não pedi para me salve mas duas vezes em que isso aconteceu e assim porque eu estaria sendo hipócrita estaria sendo falso tão bom é tão é meio que um feitiço a gente se sente enfeitiçado quando está lá no outro lado quer dizer é aqui que eu pertenço mas tem os amores que a gente deixa na vida os afetos e quando não é a hora é só alguém puxar lá um cordãozinho e você volta não precisa ser anjo Deus ou demônio para fazer isso não penso que em você estando bem isso se dá na base do que eu chamo de amigos espirituais que nos acompanham sempre principalmente em momentos como esse pessoal as perguntas estão encerradas até mesmo as de super chat estão encerradas se você quiser colaborar nós agradecemos mas perguntas finalizadas nós ainda temos seis perguntas aqui e para não abusar muito da boa vontade do Rogério eu vou passando essas seis aqui até a hora que ele puder responder a próxima é da Maricete depois que comecei a estudar a revelação cósmica perdi a motivação para comemorar Páscoa, Natal visto que tantas outras pessoas fizeram tanto ou mais e ninguém comemora seus aniversários está certa ela não comemorar Páscoa, Natal Páscoa sinceramente eu não eu não utilizaria da minha preocupação psíquica para nem sequer valorizar esse tipo de preocupação se fosse comigo porque assim valorizar a ação dos outros é sempre muito importante a gente honrar o esforço o legado de um Jesus de um Buda de um Lao Tse de uma Maria de um Antônio de Padua de um aí entra as diversas culturas isso penso que faz bem para o padrão da cultura de cada um de nós o que fica soando mal para o nosso psiquismo e sensibilidade é quando a gente vê as elites religiosas manipulando a humanidade através dessas datas aí sim isso é complicado mas a nossa atitude não depende só e sempre dos outros a nossa atitude depende quase sempre só de nós mesmos então eu não eu não eu não eu não acho nada mais chato repetitivo do que nisso porque a mesma coisa o tempo todo mas alguém que vai a uma missa e gosta daquilo e seu coração vibra com aquilo para aquela pessoa aquilo está tudo muito bem e eu conversava muito com minha mãe mãe seja a católica mais bela que você puder ser porque aquilo que entre aspas coleciona no seu álbum de figurinhas da consciência então assim eu penso que homenagear a vida congregar com familiares com amigos qual que importa o motivo é sempre um grande momento são figurinhas boas que a gente vai colecionando no nosso álbum de memória afinal de contas o que é o eu de um ser humano se não o conjunto das suas memórias emocionais então quanto mais a gente tiver bons momentos se é em homenagem a Jesus a B não dou muita importância concordo plenamente o importante é ser feliz estar em paz seja qual for o motivo a pessoa estando bem está tudo certo isso aí deixar fluir deixar rolar olha ouviu o mar qual foi o motivo que fez com que Javé caísse no universo paralelo e porque ele se feriu tanto na queda nada ele não se feriu ele se espatifou esse é o problema mas assim essa sua pergunta vale alguns milhões de dólares é o que as uma live de 10 horas e é o que as mitologias todas lá atrás já estudo só para deixar claro eu estudei a fundo 75 mitologias tem mais de 100 eu estudei as 20 principais mitologias aqui das 3 Américas 6 mitologias principais da Ásia 8 do Oriente Médio 12 da África 13 da Eurásia 16 da Europa essas mitologias todas gostariam de entender exatamente a resposta a essa pergunta que você fez qual o problema zero lá da cosmogênese ou seja na gênese do cosmos houve um ovo cósmico e esse ovo o criador caiu nele por isso que quando esse ovo quebrou surgiram na mitologia chinesa o yin o yang e panku o criador caindo no yang na mitologia hindu o loka bu loka o loka brama loka e brama caído nesse loka por isso que o nome ficou brama loka então assim todas elas a gente sai vendo mas assim é o que é que fez brama ou melhor dizer o ser que criou cair e se reconstruir como brama javé panku aí é isso que eu abordo nos livros já escrevi drama cósmico de javé drama espiritual de javé basicamente falando um pouco disso e outros livros que falam sobre o antes e tem dezenas ainda de livros sobre esse assunto que eu ainda nem terminei nessa vida provavelmente eu não vou terminar mas tem inúmeras palestras no IE falando disso e a gente fala 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 e sempre apenas constrói as hipóteses que eu não vou poder falar aqui senão como o Flávio disse é uma palestra de mais dez horas pelo que eu vou pedir desculpas mas estou só dizendo é motivo ainda de muita discussão e a gente ainda vai dedicar vidas para entre aspas entender o processo porque é preciso entender o processo para poder ajudar o javé reconstruído a cabalá ou a cabala diz que nós humanos somos aqueles que vão providenciar o ticum o que é o ticum é um termo hebraico que quer dizer é o reparo que a criação precisa é o reparo que o próprio criador caído precisa sofrer esse reparo esse conserto a gente faz como? no DNA que cada um de nós porta porque o DNA é dele então na hora em que a gente conserta o genótipo dos nossos 28.869 genes a gente influencia o DNA de tudo que é micro ser que está no nosso corpo e ainda entre aspas influencia e entrega ao criador caído a nossa contribuição no sentido da recomposição da sua antiga consciência a Maria Aparecida como você acha que será feita essa separação do joio e do trigo se é que haverá separação e já está acontecendo? segundo as fofocas que rolam sim desde 1989 começou começou o que? quando alguém morre aqui na terra desde 1989 alguém fincou lá um marco quem vai morrendo entre aspas já vai recebendo o seu a sua matrícula para reencarnar aqui na terra lá na frente ou um convite para sair dessa escola porque é exemplo daquele tipo de aluno que nenhum professor da escola consegue mais dar aula e quer aquele aluno na sua turma porque ele não aprende e não deixa ninguém aprender está sempre repetindo a mesma coisa o aluno é expulso da escola então desde 1989 os espíritos que já cursaram tiveram todas as experiências previstas no currículo existencial aqui na terra já nasceram ricos pobres bonitos feios importantes simples com saúde com doença isso aquilo aí tem uma média final uma resultante dependendo dessa resultante se você é tendente ao bem e tem mais outra besteirinha de conquista fica mas se você é daqueles que não faz bolhufas e só sabe bater a pedra se você é alguém tendente ao mal se você é alguém que é pequeno e é pequena tudo ao seu redor ou seja se você é aquele que atrapalha o bom desenvolvimento da classe e dos demais colegas se você ali está só enfeiando a vida com a sua presença porque você termina só querendo agredir todo mundo e não se cuida de não cuida da própria noção de dignidade pessoal quando você se torna inabilitado a produzir o bem por alguma razão então você vai para outro lugar então a separação do joio do trigo é exatamente isso começou em 89 mas não se dá aqui na terra só no âmbito espiritual e essa turma que não vai mais nascer aqui é reunida em um outro padrão ou melhor em outros quadrantes da erraticidade e de lá são transferidas para outros orbes outras escolas e lá eles vão tentar conseguir lograr conquistar o que aqui na terra mesmo tendo tido todas as chances não fizeram por ontem tem que dar os parabéns para você Rogério está conseguindo responder todo o balaio de perguntas é muita energia só mais três e zerou Valéria o que você acha sobre a data que todos estão aguardando comentando 24 agora dia 24 alguém disse que seria algo inesquecível e marcaria a história o mundo vai acabar vai acontecer alguma coisa terrível dia 24 ou boa demais a única notícia boa que eu torço que é o América do Rio Grande do Norte conseguiu sair da Série D tem outra coisa legal também que é a tua palestra em Brasília nesse dia o América vai estar disputando o título da Série D então assim entre aspas a notícia está dividida entre a palestra e o América mas assim muitas datas são apontadas pela nossa expectativa humana e mesmo pelos espíritos mas o conjunto de desacerto é sempre muito superior e nunca nada se cumpriu nos termos em que os humanos esperam mas é a vida que segue eu particularmente nada sei sobre essa data Macário Oliveira Javé criou o universo material e nós vivemos em uma matrix manipulada quem confirmou esta matrix onde nossas consciências estão inseridas existe alguém que a administra? não saiu do controle e quem confirmou eu não saberia exatamente como entender essa pergunta porque não há confirmação nos termos em que a gente pode dizer carimbou aqui para confirmar o que existe é que os cientistas de vanguarda todos eles apontam para o fato de que reconhecem nas leis que a ciência vai decodificando da natureza que essas leis apontam para o fato que a gente vive dentro de uma realidade que foi simulada por uma super inteligência seja artificial ou seja divina o que for essa confirmação não saberia como dar essa carimbada para responder a sua pergunta agora a última pergunta da live de hoje você que não teve sua pergunta respondida nos perdoe nós fizemos aqui o melhor que nós podíamos trouxemos o máximo de perguntas possível dentro desse balaio de hoje a Lenise disse já gratidão pela partilha existe uma tese da ascensão da terra para a quinta dimensão entre dois mil e vinte e cinco dois mil e vinte e seis qual o seu posicionamento sobre esse tema sou sua aluna no IEA gratidão Flávio por mais essa live necessária nós que agradecemos Lenise pergunta dela Rogério de fato Lenise somos nós que agradecemos o apoio o carinho a participação e assim depende do que a gente chama quinta dimensão sexta dimensão quarta dimensão realmente os estudos científicos já cobram uma nova nomenclatura uma nova redefinição dos próprios termos que a ciência usa mas ninguém consegue chegar a essa perspectiva de ter acordado o uso o uso correto disso e daquilo outro principalmente essa questão de quinta e sexta dimensão aí é que a coisa é complicada mesmo porque assim essas dimensões ou pelo menos um cem número de faixas dimensionais simultâneas que existem todas elas nesse momento estão aí funcionando mas não é que uma dimensão ela se transforme em outra cada dimensão está entre aspas no diapasão da sua própria ressonância em termos de alicerce vibratório quântico cada faixa dessa é um colapso quântico dentro de padrões que antes nas funções de onda no campo das possibilidades uma delas foi transformada trazida da teoria para a prática o que era só uma possibilidade se concretizou como um fato então isso aqui é um campo é uma faixa de realidade um campo quântico vinculado àquela função de onda que colapsou e aqui os loops mentais que é um outro assunto que eu não vou falar senão a gente vai ficar muito tempo realmente já está na hora os loops mentais característicos da faixa de realidade essas faixas elas não se modificam os eus que habitam essas faixas é que transitam fazem transferência de fase da sua consciência de uma dimensão para outra então os agentes da vida é que mudam entre aspas de dimensão ou os agentes da vida através do seu bavanga que seria uma espécie de visão espiritual mais profunda vão calibrando a frequência de acordo com o seu canal perceptivo ou onde o foco da sua consciência se encontra e ali você se insere naquela faixa dimensional durante um tempo então muita gente aqui na terra diz a terra vai passar da terceira para a quarta dimensão para a quinta dimensão para a sexta dimensão eu não penso nesses termos eu não consigo pensar nesses termos e os espíritos com os quais eu convivo também nunca se referiram a esse assunto nesses termos o que existe é um sem número de faixas dimensionais na erraticidade ou seja nessa espiritualidade aqui construída um universo vizinho ao nosso antimaterial tem a sua própria faixa de espiritualidade errática também isso tudo dentro de uma blindagem fora isso só a espiritualidade superior com seus inúmeros níveis subníveis então assim é como se essas faixas de realidade já existem muitas outras tantas poderão ainda ser criadas mas nenhuma delas se transforma em uma outra dimensão assim simultaneamente não 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 penso que deveria ser assim que nós humanos deveríamos conduzir o nosso pensamento mas o eu da gente pode residir o eu espiritual numa certa faixa ainda que o nosso corpo esteja nessa faixa desse universo mas o eu espiritual da gente pode estar no outro e ele pode usar o nosso eu humano eventualmente em outras faixas enquanto o corpo físico está aqui dormindo ou mesmo acordado desdobramento o eu humano ele é multifuncional ele pode atuar em dimensões distintas mas pra isso não é ele o eu humano que capitaneia a si mesmo é o eu do espírito que nos anima que toma esse eu humano dele se investe e atua onde quer onde quer não onde pode então nesse sentido é que eu diria sim a terra vai deixar de ser um mundo de expiação e provas se transformando num mundo regenerado e então vai mudar de dimensão não é isso aqui que a gente está vendo só que as faixas do mundo espiritual outras faixas desse universo vizinho essas interações as blindagens que separam cada faixa da outra elas vão passando por modificações abre-se portais e pode-se sim ter interação então esse tipo de coisa acontece mas não é que se transforme de uma dimensão em outra penso eu penso eu na live de hoje Jean Valerlan abriu o jogo sobre a Matrix e disse como agir na simulação considerações finais e se despeça da nossa audiência olha só agradecer eu não sei eu costumo brincar comigo mesmo dizendo eu sei o que eu estou fazendo aqui eu não sei o que é que vocês estão fazendo aí me escutando durante tanto tempo falando tanta bobagem que espero pelo embrulho do carinho com que vocês recebem e tem paciência para com os comentários que fazemos então me associo a vocês nessa reflexão conjunta agradeço mais uma vez a Flávio a oportunidade de ser útil de estar aqui ombreando com ele junto a vocês e de novo não tomem nada do que é que foi dito como sendo verdade absoluta ou questão de crer de crença ou entendam isso como tentativa de minha parte querer convencer vocês sobre qualquer coisa nunca é absoluto feito isso durmamos em paz com nossas consciências muito obrigado por mais essa oportunidade nós que agradecemos muito ter você mais uma vez aqui conosco grande aprendizado rebobinem a fita assistam novamente o programa você vai passar mais um tempinho conosco ao rebobinar e grato pelo teu like pelo compartilhamento pela sua inscrição e sobretudo pela tua companhia até esse momento não esquece do comentário o coraçãozinho será entregue para todo mundo tem um valeu gente você destaca um comentário assim que a live acaba e colabora com o canal nós nos reencontraremos amanhã no mesmo horário um abraço de alma namastê não esquece Obrigado.